Uma das coisas mais pitoriscas que falam de fake news foi a suposta propaganda que Ernesto Che Guevara e Fidel Castro fez da Coca-Cola. Aquilo lá foi meio que uma montagem utilizando uma foto real de uma época em que Cuba já tinha sofrido embargos econômicos. A Coca-Cola não estava produzindo refrigerante. Aquele refrigerante era da empresa cubana que assumiu as lojas da Coca-Cola. Sim, a embalagem da Coca-Cola, mas o refrigerante é cubano, porque a ilha de Cuba já estava sofrendo sanções econômicas. A Coca-Cola não operava mais na ilha. Mas eles, anos mais tarde, depois da morte do Che Guevara, eles utilizaram, fizeram uma montagem, uma maquiagem, e escondendo esse contexto de que a Coca-Cola não tinha mais fábricas em Cuba, para meio que utilizar a figura do Che Guevara para promover a Coca-Cola. É isso que aconteceu, mas isso eles não falam para omitir do público. E é uma das coisas que eu tenho até pena do Che Guevara, porque ele viveu os seus anos combatendo o capitalismo. E o capitalismo utilizar seu rosto, sua imagem, para promover produtos. Não só a Coca-Cola, mas várias indústrias de moda fizeram calcinhas com a foto do Che Guevara, sutiãs com a foto do Che Guevara, camisas com a foto do Che Guevara, sem lembrar que esse homem combateu o imperialismo, combateu o capitalismo. Para, anos mais tarde, o capitalismo fazer propaganda do seu negado. E é isso. E, no mais, galera, eu estou ajudando um pessoal lá do Sul, o casal fenomenal RS, que estão comprando alimentos, ajudando as pessoas desabrigadas do Sul lá. E eu vou deixar na descrição, além do meu número do Pix, que vocês podem fazer doação, esse eu não prometo que eu vou passar tudo para eles, porque o pouco que eu consigo de contribuição para o meu canal, eu estou ajudando aqui em casa, comprando realmente para os meus pais. Isso eu não posso comprometer. quem for, mas pelo menos 50% do valor que eu receber, eu vou repassar para a Rochene para ajudar a galera lá do Sul. É isso aí. E força, amigos do Sul, força, o primo que mora aí na região de Carazinho, no Alexandre, que, graças a Deus, está numa região que não está chovendo, mas não foi alargado, estão bem. É isso. E, no mais, um bom resto de domingo a todos e que Deus abençoe a todos. E excelente semana a todos. Aicandores, a perro sem perder, na ternura jamais, as talavidoras, sempre, a ser a revolução, que, no nosso caso, é a revolução em prol de educação de qualidade, que, portanto, precisa e merece para finalmente nos libertarmos do bolsonarismo. Nos libertamos do Bolsonaro. Mas, nesse momento, não é para falar isso. Nesse momento, vão lá, galera, no Pix da amiga Rochene, que tem um canal que não fala de política. Ela, basicamente, fala de espiritualidade. E outros canais amigos, como o canal Inreal, faz análise de vídeos supostamente sobrenatural, tem um Dr. X também, que tem o mesmo propósito. Vários canais envolvidos nessa questão. É isso aí. Boa noite. E esses canais, especificamente, não falam de política.